Quais os cuidados, os fulhões devem estar atentos em aglomerações de pessoas em período carnavalesco? Nós pedimos principalmente a consciência para que ele não se exceda no consumo da bebida alcoólica, que esse é o principal fator que desencadeia outras ações. Esses ambientes que estão autorizados pelo Corpo de Bombeiro, ele demonstra os preventivos de segurança dentro dos eventos. Então, o fulhão ao entrar, ele tem que tomar conhecimento dessas placas, se acontecer um incidente, qual vai ser a rota de fuga que ele vai sair, por onde é que ele vai se orientar, e a quantidade de extintores que estão por perto também. Para se acontecer um princípio de incêndio em si, onde é que ele vai acionar e qual é o extinto adequado, a classe ideal para que ele utilize. Então, nesse período chuvoso, é um período perigoso. Nós costumamos sempre orientar a população, principalmente sobre a descarga atmosférica, que são os raios. Então, quanto mais temos a incidência de chuva, mais a possibilidade de ter descarga atmosférica. A maioria das edificações não é exigido o sistema de proteção e descarga. Algumas de classe especial são exigidas, como posto de combustível, depósito de gás, algumas indústrias, hotéis, que é local de pousada temporária, mas para evento de reunião público não é exigido o sistema de proteção e descarga atmosférica. Então, a gente solicita que, num período desse de chuva, as pessoas deixem de estar utilizando muito celular, principalmente nesse ambiente. Porque o celular em si, ele emite ondas eletromagnéticas, né? Que aumenta a interpoloração de fatores de radiação, que pode gerar essas descargas aí e atingir essas pessoas, já vista que o ambiente não é protegido por um sistema de proteção e descarga atmosférica. Sobre outros ambientes, nós pedimos também, principalmente no período de chuva, muito cuidado, principalmente em campo aberto, que não tenha sistema de proteção, porque o folhão, às vezes, brincando, ele pode atrair também uma descarga. E ela age ali em 20 metros de distância, pode chegar a levar um óbito. E no Maranhão, nós temos uma incidência muito grande de raios aqui.